A primeira peregrinação, Caminho de Santiago, de dois vizinhos, saiu do centro na manhã desta quinta-feira. 47 peregrinos vão percorrer 162 quilômetros, passando por 30 comunidades rurais até o próximo dia 30. A peregrinação, ainda em caráter experimental, é promovida pela Associação Santiago Brasil. A ideia do caminho é ele ser inaugurado em 25 de julho de 2025. Está disponível a todos os peregrinos. E essa experimental, a gente convidou peregrinos experientes que já fizeram algum caminho, Caminho de Santiago, Caminho da Fé, Caminho de Caravage, tantos outros caminhos que tem pelo Brasil, para eles virem aqui para validar o nosso caminho, poder dizer assim, que o caminho seja um caminho que vai ser de sucesso, um caminho frutificado, ou que a gente tenha que mudar, ou que não vai dar em nada. Pelo caminho, as belas paisagens da região, orações, confraternizações e, principalmente, o turismo religioso. O importante da caminhada é que você faz a descoberta do autoconhecimento, mas também você vai conhecendo um pouco do seu próprio estado e dos próprios municípios que tem o seu estado. A cultura também, não só a culinária, mas as paisagens, a cultura, e cada lugar é uma descoberta nova. Na comunidade rural de Santo Isidoro, o grupo inaugurou o marco da peregrinação. Tudo que move o santo, o espírito, a religião, eu acho que agrega força, né? Então, veja bem a peregrinação aí, o pessoal caminhando, passando na nossa comunidade. Então, é uma comunidade muito feliz por acolher o pessoal, por dar o apoio. Nesta primeira edição, participantes de Minas Gerais, Santa Catarina e de diversas cidades do Paraná. Vários veteranos e peregrinos que experimentam a experiência pela primeira vez. A comerciante de dois vizinhos, Neuci Magione, sempre faz caminhadas, mas participa pela primeira vez de uma peregrinação. Confiamos que vamos chegar bem todos, né? Tem mais amigas que estão pela primeira vez. Vai dar tudo certo. Vai se manter firme. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ficar firme. Quem sabe, depois dessas, vai para outros caminhos internacionais? O meu sonho é ir lá para Santa Paulina. Então, por isso, eu estou fazendo essa, para depois seguir para lá. O aquecimento. Isso aí, o aquecimento. Já a Anne Casagrande, de Criciúma, Santa Catarina, é uma peregrina experiente. Já participou de mais de 15. Neste ano, essa é a terceira. É um momento onde eu consigo também ficar em silêncio. E eu consigo perceber o que eu estou sentindo, assim, me auscutar-se. Encontro contigo mesmo? Comigo mesmo. Então, assim, eu não venho buscar nada. Eu venho proporcionar, a partir do caminho, uma mudança. Então, conforme o tempo em que eu estou vivendo, eu levo daqui alguma coisa que me fez pensar. Então, por exemplo, nesse caminho, nesse primeiro dia, o que eu estou levando, né? Olha para a natureza, ver todos iguais. Essa plantação toda na nossa frente, o caminho todo hoje foi assim até esse momento. Então, somos todos iguais. Não há diferença.